Projeto feito em escola pública de Sobradinho tem o objetivo de valorizar a mulher, combater o machismo no ambiente escolar. Eu adorei essa campanha aí, eu adorei essa iniciativa. A medida conta com o apoio da Secretaria da Mulher e cria ali, gente, uma rede de atendimento, esclarecimento, pra quê? Pra mulheres de todas as idades. Vamos entender agora na reportagem de Larissa Batista, ó, pode rodar. Pra mim, o machismo é uma violência estruturada, ela vem de muito tempo, não é de hoje. De tanto ouvir histórias de abuso e agressão contra mulheres, Ivonete uniu o conhecimento como assistente social e a vontade de ajudar a população em um único projeto. É dentro da escola que a gente acredita em trabalhar esses jovens desde pequenininhos pra que a nova geração melhore esses comportamentos agressivos que a gente tá tendo. Com o projeto, a previsão é de que mais de 5 mil alunos tenham acesso a oficinas dentro da própria escola. Essas escolas ficam em Sobradinho, Fercal e também em Planaltina. Além de acolher as mulheres e as jovens, o principal objetivo é também alcançar os agressores, que são jovens e adultos. É amenizar essa situação que os jovens estão sofrendo dentro de casa, porque não é só a mãe, não é só o adulto que sofre, não, eles também. Além do trabalho com os jovens, a associação atende a comunidade e realiza rodas de conversa semanalmente, além de oficinas de alfabetização para todas as idades. Nós criamos o projeto de alfabetização e letramento, tanto em linguagem e matemática, para que elas pudessem adquirir esse conhecimento e se empoderarem. Se a gente não trabalhar desde pequeno, essa criança, esse adolescente, eles vão continuar. O índice de feminicídio cada dia aumenta mais e a gente acredita que é a educação que pode mudar essa realidade. Há mais de um ano, o projeto funciona em parceria com a Secretaria da Mulher, delegacias especializadas e com as regionais de ensino do Distrito Federal. Não só os meninos estarão mais conscientes sobre algumas atitudes que são violentas, quanto também, com certeza, empodera as meninas, mostra as meninas a importância da denúncia. De acordo com o Ednalva, muitas vítimas vão até a associação procurar ajuda, tratamento psicológico e consultar advogados. O atendimento é gratuito e as pessoas interessadas podem entrar em contato por meio das redes sociais da associação. O não é não em qualquer idade, seja jovem, seja mulheres idosas ou não. Então, as nossas idosas, elas estão buscando conhecimento e empoderamento para fugir dessa situação de vulnerabilidade e risco mesmo de vida. A coordenação do projeto acredita que apenas com o acesso à informação e denúncias, a prática do machismo dentro e fora de casa podem diminuir. Tem que trabalhar dentro da escola, dentro da família, não só a família, porque se a família já é doente, como é que ela vai tratar esse jovem? Então, vamos lá.